12 de outubro é o dia das crianças e os eventos para comemorar esse dia já começaram Aconteceu no bairro Paineiras, na quadra de esporte, o primeiro circuito de teatro de rua Uma forma de trazer entretenimento para as crianças após a pandemia Então, Reginaldo, a gente montou o circuito de teatro de rua pensando nisso De poder levar o teatro às pessoas, né? E hoje nós viemos aqui para a quadra do bairro Paineiras Com as crianças da comunidade, com o povo aqui E nos alegamos muito poder proporcionar enquanto ator, diretor e idealizador do projeto Cara, é uma alegria demais, Cacoal Essa só é a primeira etapa É muito bom poder levar a cultura Estamos vencendo sim a pandemia E já já nós poderemos sim estar com as nossas atividades culturais a 100% em toda Cacoal Agora eu vou conversar com o Edmar Olink Ou melhor, conversar com o Fofuxo Personagem conhecido aqui na nossa cidade de Cacoal Um dos pioneiros em incentivar a questão do teatro aqui na nossa cidade Tivemos um período de pandemia E hoje a gente vê que tudo, às vezes, mesmo que aos poucos, começa a voltar ao normal Na verdade, a gente queria estar no palco há muito tempo Mas aí veio a pandemia E a gente não pôde fazer os teatros Aí a gente não pôde nem ir para a escola Aí ficou tudo nos remotos, tudo nos remotos, nos remotos Aí agora a gente voltou, está aqui na praça Vai fazer um teatro bem bonito, o teatro do Fofuxo A gente é do grupo maior sufoco Porque é um sufoco fazer teatro, gente, vocês não fazem ideia Eu faço teatro para poder comprar franguinho assado Porque, olha só, na barriguinha, para me manter, não é fácil Mas, enfim, eu espero que vocês gostem do nosso teatro que a gente vai fazer hoje A gente vai fazer mais também, viu Que é teatro na rua, né E a gente vai fazer depois no Riozinho No Vista Alegre Então, ó, o pessoal daí vai ver na data certinho Para vocês lá assistir o Fofuxo E mais um monte de gente que está lá também para fazer teatro para vocês Para a realização do evento que aconteceu aqui na quadra do bairro Paineiras Contou com o apoio da FUNCAL O Pedro Rabelo, que é o presidente da FUNCAL Apoiando a cultura, um evento como esse Ainda mais agora, no Mês das Crianças Com certeza, a Fundação Cultural tem o objetivo de fomentar a cultura Então, os artistas nos procuram E a gente apoia com os nossos equipamentos Como hoje, a gente está servindo com telão, palco, estrutura de som Para realizar esse circuito de teatro Então, estamos felizes Serão três edições, começando hoje aqui no Paineiras Nós vamos também para o Riozinho e para a Praça do Vista Alegre Ô, meu amigo, muito bom É... novo, né, novo Tenho certeza que mais vezes virão Você vê o sorriso estampado, né Na casa dessas crianças Uma tarde maravilhosa, uma tarde Uma tarde, assim, bem aconchegante, né Cássio, hoje aqui é um evento Primeiro Circuito de Teatro de Rua Onde tem o apoio do Executivo através da Funcal Pós-pandemia, trazendo oportunidade e um pouco de alegria para essas crianças Ah, exatamente, pessoal É uma alegria muito grande Poder retomar com força total as festividades Principalmente nos bairros da nossa cidade E agora com essa parceria Com o presidente do Conselho de Cultura Com a equipe de teatro de Cacoal Que são grandes parceiros Trazer alegria e entretenimento Principalmente nessa Semana das Crianças Aqui para os moradores dos bairros, né E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.